Vem embora papai, Chaves à Venda da Vila parte 30 Meu irmão, nem acredito que eu já vi 30 episódios Já vi não, né? Vou ver 30 episódios de Chaves à Venda da Vila, mano O que isso aqui se tornou, cara? Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Calzi Tá gostando dos vídeos? Já deixa o like, se inscreve nesse canal E me dá essa força maravilhinda Já aproveita e me segue lá no Instagram Tô postando conteúdo exclusivo lá, mano Conteúdo completamente diferente do que eu posto aqui, entendeu? Dicas, muita parada maneira E outra, botei o Hashtag Reais Caso eu tô trazendo conteúdo diferente aqui também É react diferente Posso trazer aquele Corbucci, come os bagulho lá, mano Posso ter umas comentada Posso trazer o Felipe Leme Que já há pouco tempo atrás eu trouxe aí Foi muito bom aquele vídeo E chega de enrolação, bora para isso aqui que eu tô ansioso Não se compromete o mestre Linguiça Ai! Já começa assim a situação Recapitulando Pessoal, vamos todos até o restaurante da Dona Florinda Queria muito comprar essa vila, velho Sim, Ted Mas antes tem que falar com o Sr. Barriga Então vamos logo no restaurante Falar com o Sr. Barriga Sim, Chiquinha Mas eu gostaria de saber o que está acontecendo agora no restaurante Eu não acredito que eu tô vendo isso aqui não, cara A Dilma tá fudido O Lula cantando O Mano Brau O Kiko O Chaves do mundo O Silvio Santos curtindo O Bolsonaro curtindo a música do Lula Mano, só isso aqui Pra me proporcionar esse tipo de vídeo Que coisa maravilhosa Nunca que eu vou ver isso na vida real Nunca Quer comprar a vila Exatamente Não só o Ronaldinho e o Neymar Mas tem um time de futebol inteiro querendo comprar a vila O Messi Entendi, professor Vou mandar agora mesmo O funcionário de caminhonete buscar todo mundo E quando todo mundo chegar Eu faço um leirão Pastor Não me diga que o Sr. também veio comprar a vila Isso mesmo, Sr. Barriga Então vamos entrar Mas todo mundo quer comprar a vila Meu Deus do céu Que daqui a pouco vou fazer um leirão Eu vou fazer Não, o Kiko tá cantando Eu quero saber Fiquei à vontade pra me esquecer Perdi meu chão agora Eu sabia que o Kiko cantava tão bem Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Quer dizer que o Sr. Barriga vai mandar um caminhão vir buscar todo mundo Exatamente Ele falou que vai mandar um funcionário vir buscar todo mundo Quem vai ser o funcionário O que fazemos agora é pra matar o tempo Isso aqui O que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Meu Deus Gostaram? Deixa o like E vamos para o próximo, hein? Sexta-feira tá aí O próximo tá aí Já chegando Quentinho Valeu Deixa o like Sexta-feira Fui 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 Fui